O que você está falando assim? Gente, olha assim, gente. Falta um minuto, vocês podem gostar do João. Ah, mas eu podia fazer meia-noite, né? Eu podia comemorar agora. É, mas eu vou encontrar mesmo aqui, porque... Três, dois, três, quatro, cinco. É meu queimador! Cadê o Joãozinho, bebezinho? Cadê o Joãozinho, bebezinho? Cadê ele? Acho que não tem. Ah, aqui. Olha isso, João. João aqui. Nossa, que pessoal. Olha aqui, João. Onde você nasceu? Olha aqui, amor. Esse aqui já é a barba dele. Sério? Quantos anos? É verdade! É verdade. É verdade. Por que, mamãe? É que quer essa bolinha. Coloca o seu nome. Te amo. Oi, Paula. Já dei um abracinho desse menino. Meu bom. Gente, meus amores. Tudo bem, meus amores? Comigo está tudo bem. No Bate, seja Deus. Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje é aniversário do Joãozinho, 4 de outubro. Ai, gente. Essa casa... Nossa. Eu já estou fazendo sete anos. Vocês sabem noção disso? Meu filho tem sete anos. Gente, o tempo passa voando, né? Parece que foi ontem que eu fui lá. Estava grávida e ganhei ele. Ai, gente. Nossa. Enfim, estou emotiva. Gente, também hoje... Eu vou começar meu pré-natal. Estou indo lá. Acordei cedo. Estou indo lá na cidade, porque hoje é pré-natal. O Joãozinho está dormindo. Ai, meu sogro está aqui e o neném. Então, se eles acordarem, vai ter gente aqui, tá? Só que aí, gente. Deixa eu explicar para vocês umas coisas. Eu vou pôr vocês aqui, que eu estou passando café. Agora, deixa eu explicar para vocês umas coisas. O João me pediu... Eu fiz o seguinte desse ano, né? Vocês sabem que o ano passado eu fiz uma festa surpresa para ele. E ficou lindo, maravilhoso. Ele amou. Foi perfeito. E, nossa, foi muito bom, gente. Aquela festinha. Só que esse ano, por ter sido o aniversário da Maria Alice, de um aninho, eu não iria conseguir fazer nada grande. E, também, o meu propósito é, tipo, fazer a festa de um ano e de seis para todas as crianças. Assim, se Deus me ajudar, né? E aí, o resto é só aqui em casa. Uma festinha simplesinha. Aquela coisinha que vocês já estão acostumados. Só que, gente, o que acontece? Eu fui falar para o João, assim, João, eu vou te dar esse papel. Dê um papel para ele. Eu falei assim, João, você vai escrever aqui para mim cinco motivos da qual você quer ganhar o seu presente de aniversário. Você vai ter que me dar cinco motivos bons. Sabe por quê, gente, que eu fiz isso? Porque, às vezes, eu compro o tempo do João e fiquei jogado. Ele não brinca. Ou só brinca quando tem um amiguinho. Aquela coisa toda, né? Que toda criança faz. Então, eu queria dar uma coisa para ele que ele fosse usar mesmo, sabe? Eu queria que ele fosse uma coisa legal de comprar e não só uma coisa para juntar para ele no quartinho deles. E, gente, ele me pediu um brinquedo. Só que esse brinquedo... É um brinquedo? Não sei se eu posso chamar de brinquedo. Mas é uma coisa bem cara. Bem cara. Então, o que a gente fez? A gente se organizou direitinho. Viu se dava certo de comprar. E, graças a Deus, a gente conseguiu comprar. O João Lucas não sabe ainda o que a gente comprou. Ele pediu isso, mas ele nem imagina. Acho que ele está sem a expectativa, né? Tipo, será que vai dar? Será que não? Mas eu falei para ele, assim, que... Eu não pus expectativa nele. Falei, olha, João, é muito caro. Vamos ver se vai dar certo. Eu falei a verdade para ele, sabe? Mas deu certo. Acho que eu vou contar para vocês, gente. É um videogame. Falar só isso. Eu não vou falar o modelo, nem nada. É um videogame, gente, que ele me pediu. E o que ele tinha era um Playstation, mas... Vocês sabem, né? É muito antigo. Ele não era bom. Aí ele estava doido com o videogame. Aí, gente, ele me deu cinco motivos. Eu vou criar cinco de ver, gente. Se eu achar o vídeo, acho que eu vou pôr aqui para vocês. Eu acho que só tem no Google Fotos, que eu escolhi. Se eu achar, eu vou pôr. Mas ele foi muito fofinho. Os motivos dele foram bem legais, sabe? E aí foi, gente. A gente conseguiu comprar esse videogame. Só que aí, deixa eu explicar para vocês. O que eu vou fazer? Ah, tá. Estava falando da festa, né? Gente, aí não vai ter festa. Eu acho. Vai ter um bolinho. Se tudo der certo, vai ter um bolinho. Mas ainda não é certeza, tá? Vamos ver. Depois vocês acompanham os próximos capítulos aí. Aí eu vou contando para vocês. Mas assim, gente. Se for ter, vai ser só uma coisinha bem simplesinha, né? Porque como o brinquedo dele é caro, aí eu expliquei para ele, né? Então, não vai ter a festinha. Só que aqui, vocês já sabem que é tradição. Eu fazer um café da manhã. E cantar parabéns no cafezinho da manhã para ele. Então, o que eu vou fazer? Eu estou indo no médico agora. Assim que eu saí do médico, eu vou me correndo comprar as coisas de café da manhã. Foi uma surpresinha para ele. E cantar um parabéns para ele. Aí tá. O que vai acontecer, gente? Ele vai para a escola. Ele está doido para ir para a escola. Eu falei para ele faltar, mas ele não quer de jeito nenhum. Porque hoje tem gincando da semana das crianças. Aí eu vou deixar ele para a escolinha, sabe? Aí ele vai para a escola. Depois da escola, gente. A gente vai lá em Araxá. Não. Eu acho que a gente resolveu que a gente vai esperar ele. É. Acho que a gente vai junto, sabe? Que a gente ia no Araxá pegar e voltar. Mas não. Acho que a gente, depois disso, a gente vai passear lá em Araxá. A gente vai falar para ele que vai no boliche. Vai brincar lá. Levar ele para passear. Comer pizza. Comemorar. E aí, chegando lá. Eu vou entregar a surpresa para ele. Essa é a nossa expectativa, né? Vamos ver como que vai ser. E aí eu vou mostrando para vocês, gente. Mas é isso. Estou muito feliz. Vem acompanhar mais um ano, gente. Vocês estão acompanhando mais um ano de vida do nosso filho, né? Vocês estão aqui desde sempre. E, nossa. Mais um ano em sete anos. Ai, gente. Eu estou indo para o Júnior Convista, né? E, sem pensar, eu coloquei a roupa que eu fui ganhar a Maria Alice. Quem lembra dessa roupa? Eu coloquei a roupa que eu ganhei a Maria Alice o ano passado. Vou retrasá-la. Levar café por aí. E é isso, gente. Falei demais, né? Porque tinha muitas coisas. Péssimo. Gente. Acabei de sair aqui do... Do médico. Olha o meu cartãozinho de gestante. Aqui está o meu exame de sangue. Porque eu tive que mostrar para o doutor. E aí, gente. Pelo que ele falou, eu estou de... 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 Oito semanas. É, dia vinte, você vai assim, não. De nove semanas. É, acho que é isso. Gente. A Maria é doida aqui, mas eu também. Vamos aqui comprar nas coisas do café da Maria. Pega de óleo. Pega. Aham. Aquela doidinha vai comer. Ah, queimou. Última coisa. Pega um bolinho e também esporta a vela. Vou pegar o quê? Três bolinhos, né? Por causa do meu leite. Acho que o meu leite tá lá. Ótimo só. Você pegou leite condensado? Pegou leite. Acho que nem isso. Gente. Ó. Chegamos a tempo. Faltando... Tem minutos. O tempo lá vai ficar mais claro pra gente. Conseguimos. Aí vamos montar aqui. Cafézinho pra ele. E é uma tradição. Né? O que a gente faz. Aqui tem moraninhas. Vou começar com o meu rio de piso. Porque senão vai colocar morango e vai ser o meu rio de piso. Mas aí, ó. A neném tá aqui, o Hilton, sabe? Aí eu vou fazer também. Peraí. A neném tá aqui. A neném tá aqui. A neném tá aqui. Peraí. 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 Parabéns para você! A Maria é uma filha! O que? Oi! O que? Parabéns para a Maria! Parabéns para a Maria para falar sua filha! Parabéns para a Maria! Tenta lá para tirar a mão Aninha! Tenta lá para tirar a mão Aninha! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Olha! Espera quando eu falar! Um, dois, três e... Parabéns para você! Nessa data querida! Cuida felicidade! Cuida felicidade! Cuida felicidade! Viva Jãozinho! Viva Jãozinho! Sopra! Vou fazer o pedido! Então faz! Calca mesmo! Faz! Mais um! Aê! Lixa! Sopra forte! Sopra! Tamos! Temos! Temos, tamos! Temos! Temos! a bela temor, né mãe? tadinho vem aqui, por favor pronto, Tiago, ufa 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 vai, vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai parabéns, mamãe te amo 간inha vai, 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 vai sete anos você acertou gente, a Maria, com aquele solinho chato, olha pra mamãe tia no vlog de ontem eu falei o Tama Patinho pegou ela aqui enxurada que tal? tem mais bolo eu comprei um pra cada vamos Mamãe, mamãe, está tentando abrir o peixe. Olha o que dá o varanguinho. Calma aí. Calma aí. Sai ruim, miúdo. Não, é raça. Falou o pequirinho, ele é um cavaleiro. Você sabe o que é raça? Abre os morros com pedras. Mas aí ela é... Abre! Para o mesmo pequira que vai falar. Não, aqui não tem piquira. Aqui tem um cavaleiro. O seu puder do peixe. Piquira é um cavaleiro. Como é que eu fiz para vocês? Ele é um cavaleiro nativo. Ela fez esse aqui tudo, cara. Esse aqui me apresenta. Amei, meu amor. Tchau. Segura a mãozinha dela. Olha isso, gente. Olha, gente. Filha, lembra que eu te falei que é ela que tem que andar na frente? Isso. Olha, devagarzinho. Cuidado. Mas você tem que ir perto. Filha, eu vou te ensinar mais uma vez. É que a Aninha, gente, que gosta de dar a mão para ela. E ela, às vezes, raçava ela. Aí eu expliquei para ela. Solta a mãozinha dela. Solta a mãozinha dela. Solta. Solta para você ver. É rapidinho. Solta. Deixa ela aí. Vai. Deixa ela aí. E vai atrás. Do lado, quer dizer. Do ladinho dela. Entendeu? Cuidado. Não puxa ela. Não puxa ela. Olha aí, Alper. Olha isso. Leve ela para lá o barro aí, ó. Vira ela lá agora. É que aí não correu. Tem que ir para o barro. Oi. Devagar. Neném, tem que esperar ela. Neném, olha aí, ó. Não pode. Você vai para a escolinha mesmo? Aham. Você vai para a escolinha mesmo? Aham. Sabe por quê, gente? Aham. Eu não quero faltar. Por quê? Quanto, pessoal. Hoje está brincando. É maluca. Tem muita brincadeira hoje na escolinha, né, João? O João não quer faltar de mim. É porque nesse mês é cheio de brincadeira. Isso aqui aparece no João direto. Olha aqui a frente. Aí tem torta na cara. Tem torta na cara? Não sei. Meu Deus. Ah, também não vou colocar uma roupa gentilha, não. Senão você pode colocar assim, ó. Você vai rolar ou não? Não, mas não? Não. Eu vou ficar com saudade, hein. Eu queria ficar o dia inteiro com você. O dia inteiro? Ah, agarradinhas. Aí hoje eu tive médico. Você vai para a escolinha. Mas de tarde a gente aproveita. Tá. A gente vai passear, não vai, Josinha? Aham. Ah, meu Deus. Acho que eu já sei. Já sabe o quê? Vai ter o quê? Vai ter o quê? Eu acho que eu não sei. Ok. Não vai... Não põe a expectativa que não é nada, João. É só passear mesmo dessa vez. Ah. Lembra que a mamãe falou que o ano passado a mamãe fez a sua festa e ainda? Essa vez não ia ter? Aham. E o dia hoje eu estou até com a mamãe. E o dia eu estou com a mamãe. Gente. Aninha, assim não. Mas isso é essa. Gente. Eu acho que quando eu chego aqui para trocar de roupa, eu acho que nós podemos andar um pouquinho de cavalo. Na mãe. A mamãe. A mamãe. Não. Eu falei que era 5. Eu falei que era 4. Não. A mamãe. A mamãe tem um filho no seu aniversário, João. Não acredito. Eu falei 2. Eu falei 2. Eu falei 2. Você falou assim. Aí você falou de 4. Eu falei 4. Ela fica horrível. Eu falei que você virou para mim e falou assim. Eu falei 4, 4, 5. Tadinha. Me dá oi. Me dá oi. Me dá oi. Cuidado. Eu vou te lembrar. Maria. Não. 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 É assim mesmo. Fema. Olha aí. Eu não acredito. Gente. É muito bonitinho. Só boi muito pequenininho. Fema. O que é isso aí? Fema. Eu até estou. Só perra aqui. Femo que tu vai cruzar a Nilita com o cachorro do meu sogro. Ele não sabe. Olha. Ele sabe. Ele falou que não sabe. Faro, fêmia. Fua, pegá mom. Fua, pegá mom. É com o gajinho. Fara, tudo fêmea. Fua, gajinho. Fua, gajinho. Fua, gajinho. Fua, gajinho. Fua, gajinho. Fua, gajinho. Fua. Fua, gajinho. Figa, gajinho. Fua, gajinho. Fua, gajinho. Fua, gajinho. Carinho, ó, carinho. Carinho, carinho. Faz isso que eu me vejo. Gente, olha a minha situação. Tava dormindo. Acabou a energia aqui, gente. Tem um tempão que já acabou. A gente tava almoçando. E aí acabou a energia. O que que tá acontecendo? O meu caro neném tá tirando leite. Né? E eu vou ter que arrumar as coisas aqui. Levar roupa pro João. Pra mim e pra Maria. E vou tomar banal na casa da Thaisa. Ela mora na cidade. Provavelmente lá tá com a energia. Aí eu vou tomar banal. Gente do céu. Tá acontecendo uma coisa tão esquisita comigo. Ah, queria te contar pra vocês uma coisa. Na hora que eu cheguei eu vomitei. Nossa, primeira vez que eu vomitei. Depois que eu descobri que tava grávida. Primeira vez que eu vomitei. Aí, beleza. Almocei. Fui dormir. Aí acabou a energia. Fui deitar no sofá. A Maria tava dormindo. Acabei dormindo também. Aí o que que tá aqui. Mais uma noite tirando leite. Eu vou contar pra vocês o que que tá acontecendo. Uma coisa estranha. Eita. Olha o silêncio. Quanto tempo a gente tirou leite na mão? Hum, não tem. A última vez ela tirou leite que era meio dia pra tirar leite na mão. Lá no Aril da Rio de Janeiro tirando aí, calma. Lá, lá. Tirar. Nossa, meu. Ô, lugar. O que é, né? O que é? Eu vou interar dezoito, nove pra cada um. O que tirou de oito, eu tô tirando de dez. Nossa. Aí, amor. Fiquei aqui. Eu tô tirando o leite na mão. Tá bom. Mas aí, eu tô tirando o leite na mão. Esse tem no bairro. Morreu aqui, eu falei, ah, ou não. Eu tirei que não tirei a bola. Chama a unha. Que aí ele vai ir rapidamente mesmo. Ó, gente. Tira o leixão. Tem vinte vaquinhas só. Tá pouca vaca. Agora. Se tivesse... As suas cordas foi meio ruim, Zé. Não é vinte vaca? Eu tirei de... Eu vou tirar de dez e é de oito. Ah, agora é dezoito vaca? É que eu sabia que tinha vinte vaca. Eu sabia que tinha vinte vaca que tirou leite. É dezoito, então. Ah, eu ia contar pra vocês, né? Gente, eu tô com uma coisa muito estranha. Eu não sei se tem a ver com a gravidez, não. Mas agora é outro assunto. Eu sinto uma onda de calor. Não, eu sinto uma onda de frio. Qualquer ventinho que passa, eu tô com frio. Aí eu pus a blusa, né? Agora eu tô num calor. Tô num calor. Parece assim que tá me sufocando. Muito estranho isso. E eu sou frienta, sabe? Qualquer ventinho, eu quero pra blusa de frio. Mas... Nossa! Tá muito estranho isso. E é isso, gente. Eu vou parar de conversar. Porque eu tenho que arrumar as coisas aqui pra gente ir. Porque o João nunca sai quatro horas da escolinha. Aí a gente tem que tá lá. Entendeu? Gente, tá bem escuro, né? Mas a gente já chegou aqui em Araxá. E o João nunca nem sabe. A gente não tá indo. Falei que a gente ia passear. E ele não sabe. Já pegamos ele na escola. Depois a gente ficou lá na Thais. Eu fui tomar banho, arrumar lá. Porque lá em casa sem energia, né? Eu lavo o cabelo. Tomei banho. Banho com os meninos. E... Ah, agora a gente tá indo, gente. Lá. Tô acostumando bem. Dor de cabeça. Nossa, meu Deus. Meu Deus, vou dar força. Tá ruim, né? Tô ruim. Gente, ela sabe que ela tá igual a mulher grávida. Igual, né? Ai, gente. Você queria só tá igual, né, amor? Já acostumei também. Você tá apaixonada aqui, né? Já tô ansiosa, né? Gente, é... Ai, o João Lucas nem faz ideia, né? Onde que a gente vai, hein? Acho que ela tá super feliz. Aí agora a gente vai pegar o presente. A gente vai pegar o presente da Pathy. E a Pathy pegou pra mim. No ônibus do São Paulo. É que... Como é que eu posso pegar pra vocês? Resumindo. Não sei se a senhora comprou, né, amor? Porque senão não ia, tem que chegar. Porque aqui ia demorar, nos correios. Aí mandou num ônibus que a Pathy vem. Que a Pathy faz compra lá em São Paulo, né? Ele mandou com ela? Mandou. Com ela? Não. Com o dono do ônibus e eu pedi pra ela pegar pra mim. E eu não comprou nada, não? Comprou. Trinta reais o fete. Você pagou? Pagou já. Trinta reais o fete. É isso, gente. Assim que a gente chegar lá, vamos lá precisar reação do Joãozinho. Vai ficar doido. E vai amar. Oi, Joãozinho. Eu sou o líder. Onde que nós estamos indo? Bolichinho! Olha aí. Olha o neninho que está com a gente. O que é essa, Marinha? O que é? Olha lá, olha. O que é que é que é que é? Me ajuda aqui dentro da luta? Eu comprei uns negócios pra nós jogar boludo Comprei, vamos ver se vai dar certo Você me ajuda? Me ajuda, é sério Hoje o João está fazendo aniversário, nada mais justo que ele me ajudar Vai, vamos! Vai, vai! Vai, vai! Acaba de jogar boliche Vai, vamos ver se vai dar sapato Eu acho que é o tênis de boliche Vai gostar, vamos! É, na maior caixa de tênis Olha! O que você acha que vai acontecer aqui? Vai jogar boliche para nós todo mundo, viu? Vai dividir com todo mundo para nós brincar todo mundo Mas isso tá errado aí Calma aí, calma aí Não, não, não. Não, não. O que que foi? É meu presente? Ih, veio errado. Não, calma aí, cara. Não é, calma aí. Você achou que era o que? Não é, mãe. Calma aí. Calma aí. Calma aí, você tá muito... Mas se você era pra vir um tempo, agora eu não entendi o que que é isso. É, é um minuto de boliche? Espera aí, abre esse aí. Calma aí. Vem mais coisa, Ju. Vem uma blusa também. O que que é isso aí? Calma aí, vamos abrir esse pra nós ver? Vamos ver, talvez tenha alguma coisa escrita. Papai não vai se rasgar, talvez tem alguma coisa assim. Vamos lá. Ai, meu Deus. Gente, você... Rasca pra nós, Ju. É de jogar boliche, Ju, vai. Cuidado, Ju. Cuidado, Ju. Gostou? Você é gostosa? Que louca. A gente ama, Ju. Eu quero que eu vá e eu gostei. Eu amei, você gostou? É meu sonho. Que quente. Vamos ver o que que tem aqui dentro? Vamos comprar. Tu já sei o que é. Esse aqui é o carregador, não? Não. Esse aí. Isso aí a gente põe na TV, filho. É? É. É o Academia. O Academia. Agora eu tenho o Academia. Quando ele vir lá, ou a gente joga com o meu, ou eu jogo com o dele. E aí, aparelho. E aí. Eu fico feliz. Gostou? Nós enganou de leitinho? Uhum. Deixa, amor. Cuidado. Mas eu fiquei desconfiado. Que, amor? Você tá desconfiado? Tá. Tá. Que, senai, meu Deus. Oh! Calma, calma, calma. Não, calma. Sim. Que graça. É a televisãozinha. Ué, não é te pôr uma coisa, não? Esse é de tela? Não. Eu quero jogar de tela. Agora. Ah, eu quero jogar. Eu quero jogar. Eu quero jogar. Peraí, vamos. Vamos só um pouco, Brasil. Eu só quero jogar. Como é que é, João? Aqui põe o controle? Aqui coloca o controle. Aqui coloca o controle pra jogar. Eu quero jogar aqui, ó. Hoje a gente vai jogar lá, tá? Aqui. Eu quero testar. Isso é legal. Aí tem que contar aqui. Aqui, irmão. A mamãe comprou. A mamãe comprou. A mamãe e o papai comprou dois jogos pra você. Ah, legal. Cuidado, hein? Caramba, é caro um jogo. É caríssimo. Eu comprei. A mamãe comprou um tinho da mão. Você viu em preto, hein? Não, é que eu comprei lá no Rio. A mamãe comprou. Olha, gente. Sapatinho, olha. A gente tá brincando. Olha ali a marinha. Gente, chegou Uma parte da nossa comida Gente, eu tô muito feliz Eu me acusei de um bebê Ó, seu copo vai cair Maravilhosa Tem alguém fazendo aniversário também, gente Eu acho que é seguidor nosso Porque ele falou aí pra mim É aquele menino que tem uma patinha Usa assim? Sim Mas ele tem três E aí, tá feliz? Muito, gente Ele ganhou um jogo E aí, eu sabia de tudo E aí, eu não tô vendo Não, eu sei lá Eu vou te falar pra ele Aham Ela me contou Ela me contou pra ele Eu tô em trigo Ela me contou pra ele Ela me contou Ela te contou? Não, mamãe Ela pegou o cabulho Ela pegou o cabulho E ela falou assim Não E ficou Aí, falou É desculpa E aí, eu me contou Mamãe Não pode contar, né? Não, mas você tá querendo Uma do cabulho Obrigada Obrigada Olha Olha Gente, agora estamos aqui jogando boliche Vai lá escorregar Vai escorregar Vai escorregar Eu vou te dar paradinha Eu vou te dar Depois de ler Onde está Eu preciso Eu vou te dar 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 Oh Yeah, wait Just for somebody to And to surround me And to handle my emotions I was out waiting for something And if I close my eyes It's all been over Change 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 Olha isso, Brasil Olha isso Essa é minha filha Essa que é minha filha Gente, a Margaria ia fazer a mesma coisa na idade dela Se eu achar o vídeo, eu vou colocar aqui pra vocês verem Só que a Aninha ia de costas Que ela tinha medo A Margaria não, ela vai de frente Olha isso Olha E ela tá achando o máximo Maria Ou Wildria 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 Pega mais bolinha e põe aí no rumo do escorregador Que se ela cair, ela machuca É Empurra mais bolinha pra ele Isso Nenê Olha isso Subiu Meu Deus do céu Eu tô achando o máximo Não, Nenê Decide isso pra ela não É perigoso Gente, olha isso Estamos testando o jogo Ontem à noite Chegava muito tarde E aí não deu certo Ainda é todo mundo aqui, a galera jogava A gente ama esse jogo Eu julguei isso aí Eu julguei isso muito na infância Muito Era muito bom Que isso, amor? Ah, você tenta descer, hein? Ah, aqui tem coisa ali Ah 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 Ah